Olá pessoal, aqui é o Cristiano, estou passando rapidinho para deixar uma dica muito importante para vocês de algo que eu chamo mendigo digital. Eu vejo, isso começa já na faculdade, eu vejo muitos alunos de direito e também advogados já com um bom tempo de carreira, eles praticamente vão na internet se prostituindo, olha, pelo amor de Deus, me contrate, eu preciso de um cliente novo, isso eu costumo dizer que chama mendigo digital, praticamente se prostituindo com honorários assim, muito abaixo do que a tabela da UAB fixa, então isso não é legal. Hoje eu escrevo um pouquinho sobre isso, sobre o mendigo digital, sobre aquele advogado que se prostitui na rede social, cobra muito baixo os seus honorários, praticamente implorando para um cliente novo. E existe uma regra para atrair clientes e eu vou estar explicando isso um pouquinho mais lá hoje no meu Facebook e também lá no Instagram. Aqui abaixo está o link, corre lá e eu gostaria de ouvir sua opinião sobre esse tema. Grande abraço.